Vou colocar o meu querido Elias aqui. Beijo Elias do canal Splicer. Salve Chico, boa noite meu querido, boa noite pra você, boa noite a todos do chat, tudo bem? Seguinte, minha contribuição de hoje pra live vai ser justamente uma mensagem que eu recebi de um inscrito meu falando justamente sobre a situação aí novamente da CB, né? Onde na cidade dele ele informa que já tá passando dos 30 mil. Vou deixar aqui abaixo o print que ele me mandou, né? Pra você dar uma olhadinha. Me diz aí o que você acha. Valeu, forte abraço. Um beijo Elias. Gente, eu não vou mostrar pra não, sei lá, eu acho que não tem nem, não, acho que não tem nenhum, só tem o rosto da pessoa, não tem o nome. O Elias, ele tomou todo cuidado. E eu vou mostrar aqui o print então, porque não mostra o nome da pessoa. E ele botou aqui, ó. Mano, boa tarde. Eu queria que você informasse em um de seus vídeos que aqui, na concessionária de Toméaçu, Pará, o preço da CB300F está a 32.900. E a logística da Honda disse que vai chegar em abril no valor de 34.900. E aí, eu quero passar pra vocês os absurdos que as pessoas se submetem, né? As pessoas, algumas sabem que têm direito, algumas sabem, mas por preguiça não vão buscar os seus direitos. E por preguiça não vão buscar as informações devidas pra poder não aceitar os abusos. E eu digo que é preguiça porque muitas pessoas, elas têm o direito de comprar da forma que quiserem e onde quiserem. E mesmo eu fazendo aqui os vídeos, muitos de vocês reverberando as informações, muitas pessoas, elas simplesmente baixam a cabeça e aceitam passivamente o abuso dos concessionários. Gente, é abuso. É abuso. E eu vou ler aqui um comentário de um inscrito meu. E ele diz aqui o seguinte. Boa noite, tio Chico. Só pra vocês entenderem... Aqui não é crítica a ele não, tá? Mas só pra vocês entenderem o abuso da concessionária. E ele diz aqui. Boa noite, tio Chico. Sou de Feira de Santana. Comprei a CB300F no dia 26 de janeiro. Paguei à vista. O vendedor me deu prazo de 30 dias. Mas até hoje não recebi. Entrei em contato com ele e todos os dias ele coloca uma desculpa. Agora ele já veio com o papo de que a moto vai subir o preço e que eu tenho que pagar a diferença. Isso é certo? Então a minha crítica não é a esse inscrito, tá? Muito pelo contrário, ele tá consciente e ele veio só comentar e questionar. E eu respondi pra ele. Claro que tá errado. E eu falei, não compre. E é o que eu digo pra todos vocês. Se vocês combinaram o preço na concessionária e a moto quando chegar, chegar com reajuste, não aceite. Não compre. E aí faça o que eu orientei a esse inscrito. Eu disse, acione o Procon. Faça uma queixa nos seguintes sites. E aí eu vou falar aqui pra todo mundo, tá? O que eu tô dizendo aqui, o que eu disse pra esse inscrito, eu vou dizer pra todo mundo de novo. Eu vou repetir mil vezes, não tem problema. Mas eu preciso que vocês que estão assistindo, vocês reverberem isso pra todo mundo. Parente, amigo, vizinho, colega de trabalho. Quanto mais pessoas souberem em como manter os seus direitos, em como não aceitar esse abuso de concessionário, porque, gente, isso só acontece com moto. Quando isso acontece com carro, a galera vai pra outro concessionário. Não tem isso com carro, galera. Não tem. Quem quiser comprar em outro lugar, vai lá, compra carro. Não existe. Isso só existe com moto. Por que que existe com moto? Porque o nosso mercado, ele é dominado pela Honda. Só por isso, galera. Com carro isso não existe. Não tem isso. Porque o cara, simplesmente, ele levanta, vai embora e compra outra concessionária. Ele compra outra marca. Porque tem uma centena de carros melhores ou iguais. Com preço até melhor. Então, as pessoas, elas se submetem a isso. E eu não estou falando desse inscrito que eu li, mas outras. Elas se submetem a pagar o ágil e até pagar depois que a moto chega com preço mais caro. Porque eles acham que a Honda, a moto Honda, tem melhor valor de revenda. Melhor valor de mercado para revenda. Ou seja, a pessoa, ela já compra a moto pensando em revender. E se submetendo a pagar o ágil. Então, qual a minha orientação de vocês? Façam uma queixa ao PROCON. Peguem todos os prints de conversa que vocês tiveram com o vendedor ou vendedora. Peguem todos os documentos que vocês pagaram, deram valor. Peguem todo e qualquer documento que tenha registrado que você comprou a moto com a promessa de ser um valor tal. Tudo, tudo vale. Print, e-mail, papel. Que escreveu alguma coisa. Não importa. Pega tudo isso. Vá ao PROCON e faça uma queixa denunciando o concessionário e a montadora. Vá também no site reclameaqui.com.br. Reclameaqui.com.br. Relate tudo o que aconteceu sem colocar seus dados pessoais. Não coloque seu CPF, RG, telefone, nada disso. Porque aquilo ali é público. Relate tudo o que aconteceu sem colocar seus dados pessoais. Copie esse mesmo texto que você relatou no reclameaqui.com.br E vá ao consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. Cole esse mesmo texto que você fez para o reclameaqui. Cola e vai estar lá. Você vai lá registrar a sua queixa. E busque o juizado especial. São essas quatro atitudes que você vai ver que você rapidamente vai conseguir comprar a moto pelo preço combinado. Então entre com uma ação contra a concessionária e contra a Honda do Brasil. Vá nesses três. Faça isso no PROCON, no reclameaqui.com.br, consumidor.gov.br e no juizado especial. Se você tiver advogado ou advogada, acione o seu advogado ou advogada para você entrar com uma ação contra o concessionário e contra a Honda do Brasil. Porque isso é abuso. Não existe motivo para aumentar a moto, galera. Não tem motivo. O dólar não estourou. O aço baixou. Não houve nenhum tipo de aumento significativo para aumentar o valor da moto, a não ser oferta e demanda. Só isso. A oferta aumentou. A demanda foi gerada, foi feita para diminuir mesmo, para aumentar o abuso. Entendeu? Então a oferta... Desculpa. A demanda aumentou, perdão. A demanda aumentou e a oferta diminuiu artificialmente. Então essa oferta, eles fazem essa oferta baixar artificialmente, sendo que a demanda aumenta. Então quando a demanda fica muito alta, muito trouxa querendo comprar e aceitando pagar o ágil, eles artificialmente diminuem a oferta para aumentar o custo da moto. Não tem motivo nenhum para a oferta diminuir, até porque a gente viu alguns produtores de conteúdo indo lá para Manaus e mostrando que a cada 19 segundos sai uma moto lá novinha em folha. Então por que a oferta diminuiu? Por que não tem moto? Porque artificialmente diminuíram a oferta. Aí por que aumentou o preço? Não teve motivo. Não aumentou o valor do frete, o dólar não pipocou, o aço baixou. Então o que está acontecendo? No mercado exterior está tudo mais ou menos estável. Não teve nenhum cataclisma, nem nada caótico para aumentar o preço das motos. Simplesmente a oferta diminuiu e a demanda aumentou. E tudo isso de forma artificial. No caso, a demanda aumentando é por causa dos trouxas, menos comedores de capim. Então não caiam nessa conversa. Busquem os seus direitos. E muitas coisas que estão acontecendo também, que eu tenho lido aqui no meu canal, pessoas dizendo que não está disponível a compra à vista. Que loucura, velho. Ah, eu fui na concessionária tal, não tem disponibilidade da modalidade de compra à vista. Só consórcio. Não existe isso, galera. Aí eles dizem assim, a concessionária, não tem possibilidade nem de comprar à vista, nem financiamento. Só consórcio. Não pode, galera. Código de Defesa do Consumidor, ele é claro. Isso é ilegal. Não pode. Você vai e faz essas mesmas coisas. Se isso aconteceu com você, na concessionária da sua cidade, não tenha medo de fazer isso, não. Você não vai perder tempo. Você vai estar garantindo o seu direito de comprar da forma que você quiser. Seja vista, seja financiado, ou até mesmo se você for trouxa, fazer o consórcio. Mas nenhuma concessionária tem que lhe obrigar a comprar da forma que eles querem vender. Não pode, galera. Está no Código de Defesa do Consumidor. Então vai no Procon, faz a queixa, vai no Reclame Aqui, vai no consumidor.gov.br e entre com uma ação no Juizado Especial ou entre em contato com o seu advogado e sua advogada. Se todo mundo fizer isso, todo mundo fizer isso, acabou. Nenhum concessionário vai mais passar a perna em ninguém. E eu fico impressionado com a quantidade absurda de pessoas que vêm me falar isso aqui. E eu já fiz vídeo orientando, mostrando para as pessoas que todo mundo aqui tem direito. Você pode comprar moto onde você quiser. Você não é obrigado a comprar só na sua cidade. Não existe lei que lhe impeça de comprar moto na cidade vizinha. Mas as pessoas, elas não buscam os seus direitos. Ou porque elas acham, ah, eu vou faltar trabalho. Ah, porque isso é perda de tempo. Ah, isso não vai dar em nada. Não, galera. Vai dar sim. Vai demorar. Mas você vai poder ter o seu direito de comprar ou pelo menos ter algum tipo de compensação em você ter não podido comprar a moto naquele momento que você precisou comprar. Então, pode ter certeza que esse país aqui, ele tem lei. Muitas pessoas falam, ah, não tem lei. Tem. O problema é que as pessoas não buscam essa informação. Tem preguiça. Muitas pessoas não querem buscar. Ou acham que, ah, vai demorar, não vai dar em nada. Ou então eu vou perder meu tempo. Então, tem muita gente que consegue comprar a moto que quer. Ainda consegue ganhar uma ação. Demora. Em alguns casos nem demora. Porque vai lá, no dia da audiência, já entra no acordo, a concessionária vende. Dá tudo certo. Mas como a maioria das pessoas esmagadora não busca os seus direitos, as concessionárias fazem o que elas querem. Enganam as pessoas. O que tem de gente sendo enganada... Gente, a palavra é essa. É enganada. Enganada. Vendedor dizendo, não, é porque a moto aumentou o preço. Por quê? Porque os caras... Entendeu? É isso. Entendeu? Aumentou. Aí você... O quê? Não. Aumentou. É isso. É isso. Não tem justificativa, pô. Os caras não têm argumento nenhum. Aí fala, não, é porque você não pode pagar porque... Entendeu? Aí a pessoa... Tá bom. Onde é cassino? É isso. Brasileiro é assim. Mas eu não vou me cansar, não. Vou continuar falando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho